Olha aí, na festa da cidade de Terceira Defesa, completando 38 anos de existência, a BR Bicicleta, Bicicleta Ramos, naturalmente, aqui na Avenida Getúlio Vargas, como você vê, bem próximo da UPA, aqui trazendo mais oportunidade pra, olha, tudo que for referente à bicicleta, aqui a Bicicletaria Ramos tem. Bicicletas, peças, oficinas, acessórios em geral. Telefone 98891-6857. E aí, vamos lá? Boa tarde, Franadinha, tudo bem? Tudo bem, meu doutor. Aí, afinal de contas, como é que você chama? Meu nome é Wellington, Wellington Ramos, proprietário aqui da Bicicletaria Ramos, e estamos iniciando esse empreendimento hoje, um motivo de muita alegria, estar junto com minha família, meus amigos, né, trabalhando e também esperando meus clientes, né, esperando os clientes, temos aqui bicicleta, peças, acessórios, oficina em geral. Então, só esperando com vocês, porque hoje é um dia especial, aniversário da cidade, e também estamos aí trabalhando para o progresso dessa cidade, né? Meu amigo, é o seguinte, me puxa, vamos lá, pô, vamos mostrar lá dentro, como é que está lá. Só para lembrar que o grande Hélio é um cara de igreja, um cara muito guerreiro, que está sempre, olha aqui, está a bicicleta, hoje com essa inauguração, tudo aqui novinha, bem do jeito. O Hélio trouxe a família, só para adiantar aqui, olha aí, como ele falou, tudo está relacionado às bicicletas, a oficina, tudo que você quiser aqui na BR Bicicleta Ramos tem, olha cá, tudo, tudo. E sem falar também que as facilidades, né, aqui está aí o Grande Preto e companhia, né, estamos aí, pessoal tudo envolvido dentro desse contexto, as bicicletas ali estão no ponto para você já pegar, levar. E aí, olha, tu como é que é? Para pequenininho também, né, velocipo, e aí? Isso mesmo, Branejo, então temos bicicleta aqui para criança, temos para adulto, né, temos a nossa mecânica aqui, a... Bora lá ver, onde é que está então, onde é que está a oficina? Deixa eu só postar aqui, peraí, aqui já, eu cheguei no fim, já cheguei no fim, mas afinal de contas hoje a festa aqui foi boa, degustação foi boa, então. Sim, a oficina vai... Liga aí, deixa eu, vamos acender a luz, ah, está sem, está bom, está bom, olha só, bicho, deixa eu ver aqui, então, essa daqui já está no campo. Essa daqui já está para arrumar, está para ser arrumada, e segunda-feira nós já vamos, está dando essa manutenção nessa bairro, né? Então, mais ou menos é isso aí, pessoal, nós estamos aqui localizados aqui na Avenida Getúlio Vargas, próximo à UPA, de frente às rotas Cevadeiras, e é um empreendimento que veio para ficar. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhamos aqui em família para servir outras famílias, né? Então, esperamos aqui por vocês. E aqui, quem quiser consertar a bicicleta, pode vir aqui. E agora, o pessoal do LIS, o pessoal que estiver aqui da Redondeza, né? Aqui do Estância Biquíni, próximo aqui ao Hospital Regional Iupa, aqui é o lugar, né? É a mais próxima, né, que tem, né, Wellington? É, com certeza, mais próxima aqui dessa nossa região, aqui nessa localidade, é a bicicletaria Ramos, com certeza. É sentido regional ao mercado Mix Mateus, né? Só que, porém, é depois da UPA, de frente às rotas Cevadeiras, né? É o que nós estamos localizados.